ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem é morto por PMs na estrada dos franceses depois de cometer assalto. Líderes indígenas continuam acampados em frente à prefeitura. O protesto é contra a reintegração de posse em um terreno no Tarumã. Reflexos da crise, vendas para o Dia das Mães estão abaixo do esperado pelos lojistas. 40 anos de fé, Igreja de São José, conhecida por levar milhares de fiéis às novenas, vai passar a ser santuário amanhã. 100 anos de história, escoteiros do Amazonas se reúnem na Vila Olímpica para comemorar centenário do movimento no Brasil. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi morto por PMs na estrada dos franceses depois de assaltar uma farmácia com outros dois bandidos. Era nove da noite quando dois assaltantes invadiram esta farmácia no Boulevard. Eles levaram dois celulares e 650 reais. Daqui, a dupla e mais outro comparsa seguiram em um carro roubado para este bar, que também funciona como casa de shows na estrada dos franceses. Depois que os policiais localizaram o paradeiro do carro que havia sido roubado, uma campana foi montada aqui em frente ao bar. Quando o trio saiu, os PMs realizaram a abordagem. Houve troca de tiros e um dos bandidos saiu baleado. O assaltante, Erineide Freitas, há 20 de 18 anos, chegou a ser levado para o SPA do Alvorada, mas morreu. Um dos suspeitos fugiu e ele, Nelson Tavares, está preso por roubo e porte ilegal de arma nessa delegacia. O caso ainda é investigado. E olha, a polícia ainda investiga duas mortes na zona leste da capital. Os irmãos Tiago Alves Garcia e Júlio César Pimentel Moreira foram assassinados na madrugada de hoje a tiros e golpes de faca no zumbi. Vanderlei Pimentel Moreira também foi ferido a facadas e está internado em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Três homens são suspeitos do crime. E no distrito de Cacau-Pireira, um homem que estava desaparecido há três dias foi encontrado pelos bombeiros enterrado em um terreno. O corpo de Fredson Ferreira da Silva estava dentro de uma cova nas proximidades do lago do Janauari. De acordo com a polícia militar do município, a vítima apresentava várias perfurações de faca no corpo e pescoço. A delegacia de Iranduba investiga o caso. Os líderes indígenas de uma invasão no Tarumã continuam acampados em frente à prefeitura. O acampamento em frente à prefeitura já dura dez dias. Os indígenas passam dia e a noite aqui nessa calçada, perto da movimentação dos carros na Avenida Brasil. Os líderes indígenas representam moradores da invasão batizada de nações indígenas que fica no Tarumã, zona oeste da capital. Eles são contra a reintegração de posse da área. Ontem foram recebidos pelo secretário da Casa Civil da Prefeitura, que jogou a responsabilidade para o Estado. A gente espera agora a participação do governo do Estado, né? Para avaliar o processo, para avaliar a situação da documentação da terra, né? Porque, segundo, é várias montagens em cima do documento da terra. Tem vários donos, né? Os indígenas temem perder os barracos construídos. Na semana que vem, eles vão tentar uma reunião com o governo do Estado. E só devem desmontar o acampamento quando forem recebidos. Veja daqui a pouco. Vendas para o Dia das Mães estão abaixo do esperado pelos lojistas. E ainda, Igreja de São José vai passar a ser santuário neste domingo. É já, já! Vendas para o Dia das Mães JENNY Vamos lá.